Tem 22 processos, frato 8.557, 82, 2000, dígito 7, 9. A alteração da potência instalada e do registro da potência líquida da usina hidrelétrica Salto Pilão otorgada às empresas que constituem o consórcio empresarial Salto Pilão pelo decreto sem número de 2 de abril de 2002, localizada nos municípios de Lontras, Apiúna e Ibirama, no estado de Santa Catarina. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Em 8 de setembro de 2011, o consórcio empresarial Salto Pilão encaminhou à SFG um relatório técnico de confirmação de potência instalada e de potência líquida da UHA Salto Pilão em atendimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 4º da normativa 420 de 2010. Em 14 de setembro de 2011, a SFG validou os valores de potência instalada e de potência líquida constantes do referido em relatório técnico. Em 8 de novembro de 2011, a SGH retificou o valor de potência instalada referente ao projeto básico da UHA Salto Pilão para aquele apresentado pelo consórcio após a realização de ensaio de desempenho da usina. Por meio da nota técnica 410 de 2011, a SCG consolidou a análise desse processo de alteração de potência instalada em registro de potência líquida da UHA Salto Pilão, recomendando a emissão de resolução autorizativa e a celebração de novo termo aditivo ao contrato de concessão 15 de 2002, a UHA Salto Pilão. É o relatório. Tem... Uma manifestação até o item... 35. Tá. Segundo o projeto básico da usina aprovado pela NEO em 2005, a potência instalada da UHA Salto Pilão seria de 182.300 kW, a partir da qual o MME emitiu os valores de garantia física e de potência assegurada. Depósito do valor de potência instalada constante do projeto básico aprovado e dos valores de garantia física e potência assegurada publicados pela UME, foi celebrado em 20 de agosto de 2007 o segundo termo aditivo ao contrato de concessão. Em virtude da conclusão do processo de motorização da UHA Salto Pilão, em janeiro de 2010, e observado o disposto no artigo 4º da Resolução Normativa 420, também de 2010, o consórcio realizou medições de potência elétrica ativa das unidades geradoras da usina de modo a obter a capacidade bruta expressa em kW, que determina o porte da central geradora e o valor máximo da potência disponibilizada pela central geradora no seu ponto de conexão com o sistema. Com base nas medições, o consórcio elaborou e enviou o relatório técnico de confirmação de potência instalada e de potência líquida da UHS Salto Pilão, cujos valores foram validados pela SFG. Diante dos valores de potência instalada e de potência líquida da UHS Salto Pilão acima, impõe-se emitir ato promovendo a alteração do valor da potência instalada e o registro da potência líquida e celebrar novo tema aditivo ao contrato de concessão para geração de energia. A formalização em ato específico por parte da ANEL dos valores reais de potência instalada e de potência líquida de empreendimentos de geração serve de balizador para a definição de outros parâmetros do setor, tais como a contratação de acesso, a definição da garantia física e a programação e coordenação do despacho pela ONS. Face ao aumento da potência instalada, o consórcio solicitou a revisão dos valores de garantia física e de potência assegurada da UHS Salto Pilão, providência que compete ao MME nos termos da portaria 8.61 de 2010. Compre observar que a alteração de potência instalada de usina hidrelétrica, devidamente homologada pela ANEL, permite ao agente de geração submeter ao Ministério pedido de revisão extraordinária do desmontante de garantia física. Considerando a possibilidade de revisão dos valores de garantia física e de potência assegurada da UHS Salto Pilão, a ECG apresentou na nota técnica 410 a recomendação de promover ajustes no contrato de concessão com o propósito de evitar que, no caso de alteração dos valores de garantia física e de potência assegurada, seja processada a celebração de novo termo aditivo. Não se vislumbra prejuízo no fato de o contrato de concessão de determinada usina hidrelétrica deixar de ter, de forma expressa, os valores de garantia física e de potência assegurada, passando a fazer apenas remissão ao ato emanado pelo MME, dado que os valores de garantia física e de potência assegurada, por constarem de ato específico publicado pelo MME, conferem a publicidade necessária e não representam parâmetros técnicos da usina, mas sim parâmetros de natureza comercial. Disposto e considerando que consta o processo 48.500.005782 de 2000, voto, na forma das minutas anexas, pela emissão de resolução autorizativa para, com relação ao HS Auto Pilão, promover a alteração de sua potência instalada de 182.300 kW para 191.890 kW e o registro da potência líquida de 190.450 kW. e também pela celebração do sétimo termo aditivo ao contrato de concessão 15 de 2002, anel ao HS Auto Pilão. É o voto. Em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O auditório decidiu para a emissão de resolução que, com relação ao HS Auto Pilão, promove a alteração da potência instalada de 182.300 kW para 191.890 kW e o registro da potência líquida de 190.450 kW. A celebração do sétimo termo aditivo ao contrato de concessão 015-2002, anel HS Auto Pilão.